Isa TKM Isa vive cercada do carinho de sua família Menininha linda No colégio e fora dele, está sempre colada em linda Garota que se derrete por rei Um cara cheio de pose, tudo pra conquistar Cristina Somos almas gêmeas A grande rival de Isa Nós temos que tirar a Cristina do carinho de uma vez Na disputa pelo gato da hora, Alex Desde quando você é seu inimigo? Isa TKM, estreia dia 19, 8 e 15 da noite, na Band